Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje iremos apresentar uma entrevista com a diretora Fátima Brandão para pensarmos um pouco sobre o rumo e as ações da gestão escolar durante a pandemia do Covid-19. Espero que estejam todos bem e com saúde. Estamos correndo o segundo ano de pandemia e provavelmente não será o último. Os novos parâmetros de funcionamento escolar atualmente abarcam ações paliativas ou remediadoras, quanto às possibilidades que venciamos. Porém, tendo em vista a permanência da pandemia do Covid-19, iremos discutir quais podem e devem ser as ações da gestão escolar ao lidar com a comunidade e com o ensino. Temos aqui como convidada a diretora da escola municipal Plínio Salgado, situada na cidade de São Paulo, Fátima Brandão. Seja bem-vinda, Fátima. Olá, é um prazer estar aqui. Fátima, você pode nos dar um panorama de como está o funcionamento da escola atualmente? Atualmente, a nossa escola está seguindo o plano de retorno do governo estadual, atendendo os alunos com a capacidade máxima, que é de 35%. As aulas de distância estão acontecendo no centro de mídia, onde os professores disponibilizam as aulas gravadas, que são divididas por temas, e os alunos acessam. Nosso principal foco, no momento, tem sido acolher e manter ativa a comunidade escolar. A gente tem se preocupado bastante com a comunidade que circula fora da escola, como os pais, os responsáveis, os familiares, os vizinhos, mas também com a comunidade de dentro da escola. Os funcionários, os prestadores de serviços, os professores e, claro, também os alunos. Bom, a gente sabe que todos, apesar de todos os dispositivos e ferramentas, desde o centro de mídia, até a conexão via WhatsApp, que a gente sabe que tem sido muito utilizada, a realidade que a comunidade escolar enfrenta não é totalmente abarcada por esses serviços. Sabemos que muitos alunos não têm acesso a essas ferramentas e tecnologias, assim como também vivem contextos disruptíveis que afetam o seu desempenho e prosseguimento nas atividades escolares. Podemos também pensar nos funcionários e todos os constituintes da instituição escolar, que enfrentam diversas dificuldades, que relatam desde insegurança sanitária até insalubridade das atividades, como, por exemplo, professores, que dizem que suas jornadas de trabalho triplicaram. Então, pergunto para você, qual deveria ou poderia ser a conduta gestora mais ideal para se tomar agora? Pensando que vivemos um cenário onde a pandemia se mostra ainda muito duradoura. É, falar que uma gestão deveria ser difícil, né? Não posso afirmar, mas o que eu posso te falar, Mari, do que está rolando agora na Plínio. Vou começar falando de antes da pandemia. Antes da pandemia, nosso foco principal era a eficácia pedagógica, que, nos termos da Sander, é uma gestão voltada para os objetivos curriculares, os ditos pedagógicos. A gente focava muito na apreensão dos conteúdos, claro, pensando na formação dos alunos, na criticidade e no poder de atuação que eles tinham dentro e fora dos nusos da escola. Com a pandemia e com toda essa mudança que aconteceu na nossa vida e no cenário mesmo do bairro e de um país como um todo, a gente percebeu que o foco primordial devia se voltar para a vida, para o bem-estar e para os componentes que a comunidade leva muito em consideração, que a gente devia reivindicar e obter os nossos direitos básicos a partir dessas ações. Durante muitos meses, por exemplo, nossas salas de aulas ficaram paradas e viraram uma espécie de depósito, onde a gente armazenava os mantimentos, as coisas que eram recebidas, arrecadadas, para uma distribuição depois para a comunidade, né? E assim, a gente sabe que a escola não tem como único papel o aprendizado curricular, e que tem coisas muito mais urgentes do que isso. E daí, pensando nessa realidade e em tudo o que aconteceu, atualmente a nossa gestão, que também, como a Sander caracteriza, é uma gestão voltada mais para a efetividade política, na qual a gente direciona os esforços no sentido de atender as demandas da comunidade. Para eu ter uma ideia de como o nosso cenário mudou, o nosso laboratório de informática, por exemplo, o que antes a gente usava para aulas curriculares, para fazer atividades de jogos com as crianças. Hoje, a gente oferece oficinas, a gente oferece ajuda para fazer currículos, para procurar emprego, para se cadastrar no auxílio emergencial, nas campanhas de vacinação. Até a gente deu umas aulas para os pais, para as famílias, né? Ajudarem os filhos a entrarem nas aulas que são gravadas, que estão na plataforma. E tudo isso, claro, respeitando os protocolos, a lotação máxima permitida, mas pensando em como esse espaço deveria ser significado nesse momento. Bom, podemos dizer que, então, a pandemia nos mostrou como a escola tem muito mais impacto, influência na vida da comunidade escolar como um todo, do que a gente pensava antes. Tendo isso, qual seria a função da escola? Pelo meu conhecimento que tenho, trago Vitor Paro, que nos traz reflexões sobre as funções administrativas e também reflete sobre o conceito de administração. A pergunta que eu tenho é, levando em consideração a autonomia do gestor, quais seriam, de que forma o gestor pode agir para cumprir suas funções de forma ativa e revolucionária? Levando em consideração os pensamentos de Vitor Paro, que nos elucida que nenhuma função administrativa é neutra. Tem sempre, por fim, no início, questões políticas, econômicas, sociais, quando ele também nos cita sobre a praxis do gestor, da administração, a praxis inicial, a reiterativa, espontânea. Penso também na definição de Sanches, em relação à praxis, que deve ser uma atividade material transformadora. Eu poderia responder? Então, Mari, eu acho muito importante que, na sua pergunta, você ressalta dois pontos principais. Um, em qual é a função da escola, e o outro, qual é a função do gestor. Como eu te disse, antes da pandemia, nós, como escola, não nos preocupávamos muito com a execução de certos serviços, pois a gente sabia que outros órgãos eram exclusivamente direcionados para isso. Daí, o que a gente fazia? A gente recebia as queixas e orientava as pessoas a procurar determinados órgãos para lidar com isso. Com a pandemia, os canais de comunicação e as formas de acessar esses órgãos ficou muito congestionado. E, como escola, a gente tomou algumas responsabilidades mais urgentes para atender a comunidade. Eu considero importante, sim, que a escola seja um ponto de encontro, um ponto de apoio para a sociedade, mas que cada área funcionante tem um especialista capacitado para lidar com isso. Com as revidas verbas, e que seja um atendimento social ou psicológico, enfim. Mas com profissionais capacitados para isso. Quanto à atuação do gestor, eu concordo com a sua citação sobre a neutralidade da prática gestora, mas é difícil falarmos de uma autonomia na ação do gestor. Que, no meu ponto de vista, a função do gestor é principalmente uma função de acúmulos. Uma função que acumula as funções de designação de tarefas, de pedagógico, de contato com as famílias, de RH, de direcionamento de verbas, enfim, são muitas as funções. E essas funções seguem uma burocracia. Essa burocracia é necessária, mas ela também consome um tempo. E, por si só, ela acaba comprometendo a autonomia do gestor. Porque nós temos que ficar presos a certas coisas que são previstas ou amparadas pela lei. Eu acredito que a forma ativa e revolucionária que o gestor pode agir é, primeiramente, antes de tudo, desmistificar a sua atuação. Eu brinco com o pessoal da escola que é preciso descer desse pódio dos intocáveis que o gestor é posto. E unir forças, realmente, com a comunidade escolar. No sentido de construir algo em comum. Não algo único. Porque a gente está falando de uma gama de pessoas com diferentes montagens, diferentes bagagens. Mas em comum no sentido de buscar um bem geral. Claro que, falando dessa forma, pode parecer que é tudo lindo e resolvido. E que todo mundo concorda, mas não é. E é importante que a gente reconheça essas pedras no caminho. Mas usar essas pedras para construir pontes. E não muros que dividem e separam o nosso trabalho. É muito importante também instruir as pessoas da comunidade escolar sobre o que é a escola. Quais são as funções que cabem à escola. E que elas saibam que tem coisas que não dependem só da escola. Para que elas possam reivindicar o repasse de verbas, as reformas, as contratações. Tudo isso de uma forma crítica e solidária. Poxa, que incrível a sua fala. Realmente é algo que muitas pessoas esquecem de pensar, de levar em consideração. Mas que precisamos todos lembrar, né? Para finalizar o encontro de hoje, você poderia comentar algumas ações diretas? Que a escola como um todo, assim como a gestão, tem coordenado. Ou poderiam vir a coordenar para ajudar tantas realidades e dificuldades que o cenário atual nos propõe? Com certeza. As ações, elas dependem muito, né? Do contexto da escola, da comunidade, do que tem à disposição ou não. Por exemplo, tem famílias que, por diversos motivos, não acessam as aulas online. Pode ser por falta de equipamento, de rede. E para essas famílias, a gente está disponibilizando materiais impressos. Que eles buscam na escola cada 15 dias. Tudo separadinho, embalado, higienizado. E depois devolvem para que seja feita uma correção. Ou tem famílias que conseguem enviar, por exemplo, pelo WhatsApp, as tarefas feitas para ter esse retorno. Outras escolas estão fazendo aulas em praças, em espaços abertos. Aulas que têm um tema geral, que podem ser direcionadas para crianças de várias idades, para adultos, para idosos. Afim mesmo de contemplar a comunidade como um todo. Tem outras escolas que eu vi aqui na região, que estão disponibilizando materiais via YouTube ou canais do Telegram. Enfim, são muitas ações que podem ser feitas. Fora as ações que são muito citadas também, que são as ações que partem da solidariedade dos professores e de outros funcionários. Seja ajudando na entrega das cestas básicas, seja ajudando na entrega das tarefas. E tudo isso depende da escola e da proposta que é feita, dos materiais que são disponíveis, como eu já falei antes. Bom, é um tema que a gente poderia e deveria ficar horas escorrendo aqui, né? Mas por hoje vamos ter que ficar por aqui. E queria agradecer a presença ilustre da diretora Fátima. Muito, muito obrigada. E lembre-se de usar máscara, álcool em gel, evitar aglomerações e sempre lembrem-se. Fora Bolsonaro e genocida. Muito obrigada e até mais. Obrigada. Até mais. Obrigada.